DJ Cibrio, DJ Mabeleu, os próprios mutantes do mercado Como o Lufo Zoom, na Petranela estamos morna Para irmãos nós fiquem relaxados Nós somos até piada falsa DJ tem culpa É essa, DJ não chega, DJ Mabeleu O decisivo é pra fazer tão cera Que nem tão curava e nos comissaram DJ Cibrio, DJ Mabeleu Onde é o sol da Petrancola que se abate Onde é o sol da Petrancola que se abate Nasceu só e é na bonda futura no Nando Nasceu só e é na bonda futura no Xenando Nasceu só e é na bonda futura no Miabre Nasceu só e é na bonda futura no Tilaú Onde é o sol da Petrancola que se abate Onde é o sol da Petrancola que se abate Nasceu só e é na bonda futura no Nando Nasceu só e é na bonda futura no Pão do Leite Nasceu só e é na bonda futura no D3 A verdade pra Deus é direito A goça é que eu toco a pouco me chocam Tem meu papo ficar descantado Porque estamos a ser cobiçados Me fazer frente a muita coragem Porque hoje a gente nunca me gina até ninguém Hoje me colei jura vão além A goça é de droga que estão de tempo Porque tenho que dar o tempo ao tempo Canto o futuro pra todo mundo Não me importa sempre eu to grato O deserto é que se vai dançar Do que eu não quero é me cobiçar Não quero escutar blá 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 Petrancola está na plama da mão Com a praça família Subarão, DJ, Nate e Briz Está tudo na íntegra Onde é o sol da Petrancola que se abate Onde é o sol da Petrancola que se abate Nasceu só e é na bonda futura no D3 Nasceu só e é na bonda futura no Chufada Nasceu só e é na bonda futura no Pinto Onde é o sol da Petrancola que se abate Nasceu só e é na bonda futura no D3 Nasceu só e é na bonda futura no Mandida Nasceu só e é na bonda futura no D3 Nasceu só e é na bonda futura no D3 Pulo muso, ja, ja, ja Pelo en el que vão tu comuna de lentes Que se acalou a gaua Desde geral nos mal que me lave Onde é o sol da Petrancola que se abate Por los testos provocaram guerra Onde é o sol da Petrancola que se abate Se abate o sol da Petrancola que se abate Nasceu só e é na bonda futura no D3 Pelo no D3 Nasceu a é na bonda futura no SIND Mourando Nas Юcei a na bonda futura no Lk Nasceu só e é na bonda futura no M G E aí Bribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribribrib É que vida do tempo, é que dá uma puxada Minuta, bota, suta, bota, caputa, mão, sapaco e bagada Nem tudo que se enfrenta, pode ser multiplicado Mas nada pode ser multiplicado, sem não ser enfrentado Tica tipo tripa, tica de cascada do pão com leite Eu não vou dançar da petróleo, não é desabater Eu não vou dançar da petróleo, não é desabater Não sei o que eu levanto, é sutura no que jantar Não sei o que eu levanto, é sutura no que jantar Não sei o que eu levanto, é sutura no que jantar Não sei o que eu levanto, é sutura no que jantar Não sei o que eu levanto, é sutura no que jantar Eu não vou dançar da petróleo, não é desabater Eu não vou dançar da petróleo, não é desabater Não sei o que eu levanto, é sutura no que jantar Não sei o que eu levanto, é sutura no que jantar Não tem que levantar a sutura na focinha Não tem que levantar a sutura lá na linda Não tem que levantar a sutura na visibilidade Ei, brasileira, quem confunde com a sua peça A próxima, amigo da infecção Priva a piscina, privadina Vem, diga que é nessa Cara, voa, saia a sua ser O tipo de panelas, driva Vem, vai, 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 vai O chorado vai pra toda a cine produção DJ solo, DJ mamuleiro DJ palais, DJ me dance Tá no ar, tá no ar, saia a sua terceira O pai Cuba, o papote maioritário DJ mavel é o rei delas Manda um abraço pra dar uma vida Am I'm down my beat Am I'm down my beat